Em entrevista coletiva, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, apresentou o projeto de lei sobre benefícios fiscais encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado. O projeto é uma adequação às exigências da Lei Complementar Federal que organiza os incentivos fiscais e vai convalidar operações feitas no passado que não eram submetidas ao Conselho Nacional de Política Fazendária. O projeto de lei que a gente envia hoje para a Assembleia Legislativa, similar ao que todas as unidades da federação estão fazendo, era exatamente para regularizar esse passado, ou seja, para dizer que com base numa lei federal, esses foram os benefícios concedidos sem que o CONFAE soubesse. Um balanço feito pela Secretaria sobre as desonerações concedidas até dezembro de 2018 mostrou que os benefícios chegaram a R$ 9,7 bilhões no ano passado e atingem mais de 282 mil empresas no Estado. Também foi anunciado pela Fazenda a criação do Comitê de Controle e Gestão de Incentivos Fiscais para implementar mais transparência na gestão das desonerações fiscais e avaliar os seus custos e efeitos socioeconômicos. O que a gente precisa é ter transparência nos incentivos que são dados, ter um processo de governança e de concessão que seja bastante robusto e ter uma metodologia de avaliação de impacto, ou seja, o que vale para o incentivo fiscal tem que ser a mesma coisa que vale para qualquer política pública. Pela manhã, o governador Eduardo Leite reuniu deputados da base aliada para apresentar o projeto e esclarecer os métodos de qualificação da política tributária que estão sendo implementados. Uma reunião importante porque nós revisamos e projetamos. Revisamos o passado e projetamos o futuro. O momento que o Rio Grande do Sul vive é o momento que não nos dá a possibilidade de cochilarmos. Nós temos que estar permanentemente atentos. O equilíbrio financeiro do Estado com transparência, mas fundamentalmente com desenvolvimento é louvável e importante e nós saímos daqui felizes e com informações para poder esclarecer a sociedade, mas na discussão que nós vamos fazer na Assembleia, na aprovação desse projeto importante. Ele está propondo uma questão de maior transparência e publicar efetivamente os valores que estão sendo resultado dessas desonerações fiscais. Esse entendimento e essa disposição em aumentar a transparência, fiscalizar e rever aquelas que já não se prestem aos objetivos iniciais é uma atitude bastante prudente para o governo.